Fala família, estou aqui na House BMW, tem promoção, será que tem promoção? Mas tem novidade, olha só a novidade que a gente está aqui, cadê você? E esse aqui cadê? E cadê a mocinha linda? Será que ela está aqui? Está escondida? Tudo bom? Se identifique Meu nome é Ingrid, sou executivo de vinhos aqui da House também Tanto com os meninos, é equipe massa Beijo Ingrid A gente sabe, mas tem que perturbar um pouquinho Xande, novidade Nova G310GS G310GS, essa é 2022? 2021 Novo modelo Bom, sei que muitos de vocês estavam ansiosos para conhecê-la Eu tive que esperar ela chegar, por isso que demorei um pouquinho para mostrar E tem muita novidade, tem muita novidade, não tem Xande? Não é só grafismo, adesivos cabriocráticos, nada disso né? Aqui tem novidade mesmo Tem sim, já pode começar a apresentar? Bora? Vamos lá Pelo menos aqui não tem só adesivos inoxidáveis, cabriocráticos, aqui é um dançamento Aqui tem um farol de LED Mostra aí Ela tem o DRL né DRL E o detalhe BMW Tem um detalhezinho Como é que ela fica normal sem... Só o DRL Só o DRL é... Bem forte mesmo Bem forte É Fica bem forte mesmo E a noite O DLR reduz E o farol alto Aham E é o seguinte galera, ligou a moto O DRL já está ativo Tá Tá Essa é a versão Rally Isso Quantas versões vem essa? Ela tem 3 né O Rally é referente ao grafismo Uhum No caso tem a Rally Tem a 40 anos, que a gente vai mostrar E tem a Branca É... A Branca é um pouco... É Branco Polar Só que a Branca ainda não chegou Tem algumas em trânsito para chegar aqui essa semana ainda Tá Aí... Além do farol A gente já tem os piscas também aqui em LED Tá A gente pode falar que é full LED essa moto? É Tanto dianteira quanto traseira Os piscas em LED Lanterna traseira LED Deixa eu mostrar aqui a traseira também em LED Tanto a lanterna quanto os piscas em LED É full LED mesmo Ela foi repaginada na parte traseira também? Ou só na parte dianteira? Não Somente o farol né Aí lá teve... Teve também mudança É... O acelerador eletrônico Sim Que agora todas as motos BMW agora com acelerador eletrônico né É... E a embreagem deslizante também E aí galera Pra vocês que querem saber qual a vantagem da embreagem deslizante Primeiro que eu sempre digo Segurança Embreagem deslizante evita o travamento da roda Então quando você faz uma redução brusca Ou abrupta Ela não trava Então isso é segurança Para o pessoal de performance Isso aí Você vai ter aí uma... Uma redução rápida e segura E uma tração eficiente Outra novidade É... Que as manetes agora Vem com regulagem De altura Ah sim sim Tá... Já vem de fábrica né Com... Com essa regulagem Tá... E... A... A... A melhor parte é que Essas motos Mesmo sendo lançamento Estão vindo com as três primeiras revisões gratuitas Mão de obra e peça Sério? Então revisão de mil... Dez e vinte mil Mão de obra e peça gratuita Praticamente três anos aí de revisão Isso... Sem pagar Isso... É... Hospedagem Passagem Tudo que precisar Para evitar o... Para ter o mínimo possível de transtorno Né... Esse é o diferencial da BMW Perante suas concorrentes Esse é o diferencial É um serviço muito bom Para qualquer tipo de pane seca Pane elétrica Isso... Qualquer coisa você vai acionar Esse serviço aí da BMW E para 310 Tanto... A R também tem isso? A R também tem Então todas as motos né? Isso... O modelo novo da R a gente está guardando Ainda não chegou Mas... Também da mesma forma que a GS Vai ter esse... Esse... Essa... Essa notagem né? Certo... Me fala de outra coisa aqui Essa suspensão dianteira Charmosa E eficiente Gafo invertido e suspensão Suspensão invertida galera Para essa categoria Isso faz uma diferença tremenda Tremenda Por quê? Suspensão dianteira invertida Você vai ter uma... Uma ciclística muito mais confortável Mais segura Principalmente nas curvas E ela vai copiar bem melhor O terreno Quer perguntar alguma coisa a mais? Não... Aí só... Outra questão diferencial né? Que é a refrigerada líquida Já desde a versão 2020 E que entrega mais cavalaria da categoria Isso... Ela tem... Permanece com uns 34 cavalos Tá? E uma coisa... É que aí a gente percebeu Por conta do acelerador eletrônico É que... Ela tá trabalhando numa rotação menor A embreagem tá mais baixa Então... É... A embreagem dela anteriormente era bem alta Tinha... Um ruído maior Não sei se pelo vídeo vai dar pra perceber Mas a gente ligando também tá diferente Provavelmente também isso melhorou aí... Os engates devem estar mais precisos também né? Sim... Também... Quer ligar? Deixa eu... Antes de você terminar e continuar... Liga ela aí pra gente ver O painel... Ah peraí... Antes de qualquer coisa... Desligue aí só pra gente ver o acionamento do painel Que a galera gosta de ver Essa aqui no caso ela tá sem a... Você ter feito ainda a revisão de entrega Sim Quando tiver a revisão de entrega É que quando a gente ligar aqui Vai ter uma contagem regressiva Que é referente ao momento da revisão Entendi Então... É a primeira revisão de mil Vai ter um mil E a medida que a pessoa vai andando Essa quilometragem vai reduzindo Vou mostrar alguns detalhes importantes também Perante as concorrentes E eu tenho que falar aqui em relação a concorrência tá gente? Pra poder pelo menos justificar o preço dessa moto E tá o seguinte ó... Painel completo Completo Isso... Aqui a gente vai ter indicativo de marcha Nível de combustível Rotações aqui na... Na horizontal Tá o horário E aqui a gente vai passando também As informações do computador de bordo Tá o range autonoma Sim O odômetro total né Trip 1 e trip 2 São dois trechos distintos Podem ser marcados Pode zerar e marcar Temperatura de funcionamento da moto Range a gente já passou Média de consumo Legal O consumo instantâneo Naquele momento Que a gente tá fazendo Tá E a média de velocidade Aqui a data Ainda não tá ajustada E o setup que é justamente pra ajustar data e hora Nenhuma moto na categoria tem isso aí É... Nenhuma tá... Marcador de marcha Muita gente gosta Muita gente... Pede Tá aí ó... Já tinha desde a outra versão Então essa aqui tem um painel mais completo E é um painel bem visível mesmo Bem legal E aí outra coisa É... Desse modelo 2021 Aí falando em relação ao... Não é nada confirmado Mas eu... Eu acredito que essa moto vai ficar ainda mais econômica Por quê? Ela já era... Ela já era bem econômica Ela fazia em torno de 27, 30 km escondido Então... Agora que... Com esse... A troca da embreagem do acelerador eletrônico Ela tá trabalhando na rotação menor pra sair Então... A pessoa precisa acelerar menos Consequentemente... Pra sair... Consequentemente... O consumo também vai... E o acelerador eletrônico ele tem uma grande vantagem Muitos perguntam... Tá... Mas pra que serve um acelerador eletrônico a não ser encarecer? Não é isso, pessoal Ele se comunica melhor com a ECU Então ele se comunica melhor com toda... Toda a parametrização da injeção eletrônica da moto Com a parte eletrônica da moto Então... Se você tem um acelerador a cabo Que é analógico Ele não vai conversar tão bem assim Com as outras partes eletrônicas da moto Isso é lógico Então quando você tem um acelerador eletrônico Você acaba conversando melhor com as outras partes eletrônicas da moto ECU, injeção eletrônica, etc... Você tem um ajuste mais fino E por consequência... Melhor consumo, né? Mais eficiência de consumo Você acha que bate aí uns... Trinta... Trinta aí... Já bateu no modelo anterior Da versão anterior Acredito que até supere um pouquinho isso aí Mas aí vai ser como... Pra dar uma informação mais precisa Vai ser como começar o pessoal mesmo a... A rodar e dizer o quanto é que tá fazendo Sim... Pode falar, Chão É... Nessa parte aqui de controle Tem alguma diferença? Não Só o... O design mesmo daqui Que tá diferente do anterior O botão Porta Esse designzinho Tá... Tá... Mais bonito, né? Tá mais alinhado Mesa mais alta Mesa... Assim... Não mudou nada, tá gente? Só tô mostrando pra vocês Nessa parte aqui não mudou nada Tem algum acabamento aqui também Que não tinha O GS Sim, sim Essa aqui é que tá saindo mais, né? Essa cor... Mais do que há 40 anos? Então o que mais procura é a Rally E assim... Essa treliça... Tá linda Tem pra todos os gostos Tem ela, tem a Rally Que é a preta e amarela Que a gente vai mostrar Sim E a branca que é um... É a mais... É... Neutra, né? Ela branca não tem... Não é cheia de adesivo assim Então quem prefere também É uma moto mais clássica assim Sem muitos... Detalhes Não vou te chamar tanta atenção Tem a opção da branca também Freio ABS em dois canais Isso E esse protetor aqui de motor? Tem plástico, né? O de carro É um plástico rígido Ele já vem na... Já vem de série, né? Em todas as ações? Em todas as ações Legal isso aí, né? Bom, dá uma ligada aí Só pra gente... Ouvir esse motor É, ela dá uma acelerada de início E depois reduz, né? Caraca, velho É muito silencioso O que vocês estão ouvindo mais É o escapamento, tá, gente? Mas é muito silencioso o motor Eu acho a rabeta dessa moto realmente muito legal Placa fica mais atrás com esse recuo Tá linda, gente Tá linda Ó, abaixou Já reduziu Ela já deu uma reduzida Legal Wireless Olha o pessoal aí, ó Wireless Tá linda Xande, eu vou pedir só pra você me filmar Montando pra galera ver aqui a altura Pronto Pronto Deixa eu só tocar aqui na tela Altura aqui, 1,76m Olha o detalhe do pé 1,76m Coloca os dois pés no chão, tranquilo Passa pro lado de fora Passa pro lado de fora Passa pro lado de fora Só que a pessoa viu isso aqui, tá lá e tranquilo 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 Ela não é pra cima não Não, não Não é pra cima não Principalmente a distância do carter pro... Ela não é pra cima não Pra quem acha que é uma moto baixa, não é não, tá, gente? Eu acho Ela é uma moto Ela é uma moto trail mesmo Ela é uma moto trail, ela faz luz aí Ela é uma moto, a cena é uma moto trail Vamos mostrar a 40 anos? Vamos lá Tá sem os retrovisores Tá sem os retrovisores, viu, galera Não tem problema Não tem problema É linda É linda, cara O lance é que ela não tem... Ela não tem o charme da treliça do quadro vermelho Olha aí a diferença, ó Cara, chama a atenção demais essa treliça vermelha Tem aqui... Agora ela tem... A bolha dela é fosca, né? A bolha é fosca Ah, deixa eu mostrar aqui Vamos lá Ah, tá E ela é mais alta? É um pouquinho mais alta? É a mesma coisa, né? É a mesma coisa, é Então essa aqui é cristal É E a 40 anos é fosca Ela é toda fechada mesmo É um plástico, é um ABS mesmo É um ABS, tá, gente? Ali é um... sei lá, um acrílico Enfim Isso E aqui é... É um plástico mesmo ABS Mesma coisa, tá, gente? Um detalhe aqui do... 40 anos Edição comemorativa 40 anos Só esse detalhe mesmo diferente Só mostrar aqui pra vocês Bom, agora vamos falar aí dos valores Conta aí pro pessoal, Xande Vantagens, valores Como é que o pessoal paga? É, vamos lá Essa moto, ela tá saindo agora 35,900 Tá? Lembrando Tem uns 3 anos de garantia 3 anos de assistência E as 3 primeiras revisões gratuitas Mão de obra e peça Então É, por exemplo Essa... Uma... Outra vantagem dessa moto É que a revisão O óleo dela é trocado de 10 e 10 mil É só no momento da revisão Então, nesses 3 primeiros anos Praticamente É... Você não vai gastar nem com óleo e filtro Porque tá incluso aí nas revisões Faz parte das revisões Então, na revisão de mil troca o óleo e o filtro Na revisão de 10 mil troca de novo E na de 20 mil também Nessas 3 revisões tudo coberto Mão de obra e peça Certo Beleza É... E aí... Tudo isso já é incluso E a gente tem taxas de financiamento a partir de 0,99 Tá? Pra essa moto nesse mês E... Além daquele plano de assistência Isso 24 horas, né? Durante todo o período de garantia Durante 3 anos de garantia Tá aí... Tem plano SELECT Como é que é? Isso 0,99 é no plano SELECT De 24 meses? De 24 meses Mas quem quiser financiar mais tempo Tem como? Tem a opção Tem... O SELECT agora ele tá disponível em... Em 3 prazos, né? Em 12, 24 e 36 meses também Tá Entrada de mais ou menos quanto Pro cabra levar e ficar com a parcela legal O SELECT Pra ficar com essa taxa de 0,99 30% do valor da moto 30% Isso Valor igual, né? É... Bem acessível E as outras tem alguma limitação de entrada? A partir de 20% Valor igual A partir de 20% Isso Então 30% no SELECT De... Pra ficar com a taxa menor 20% vai pro SELECT também Ah... Só que pra ficar com essa taxa de 0,99 30% de entrada Tá Então pra ficar... É... Pra ficar com a taxa menor tem que dar 30% Dá mais ou menos... Quem só tiver 20% A gente bota no cartão de crédito aí parcelado Pra chegar nos 30% Dá quanto aí de entrada mais ou menos esses 30% Eu te digo aqui agora Bora A galera... A galera vai querer saber valores A gente vai fazer uma simulação ali Bora Vamos fazer uma simulaçãozinha aqui Enquanto eu vou mostrando pra vocês Aí o Alexandre vai fazer logo a simulação 30% é 10,770 10,770 A gente tá falando em agosto, tá gente? Em agosto 10,770 Peraí que... Xande... Enquanto eu tô mostrando ali Xande vai pegar... Algumas informações E ela tá linda galera Tá mesmo Já rodei nessa moto Vou colocar o card aí com o Test Ride Com o modelo anterior Mas... Acredito que não tenha mudado muita coisa da ciclística Acredito que a tocada mudou Pelo fato de você ter agora um acelerador eletrônico Então a tocada deve ser uma tocada mais precisa As acelerações devem ser mais precisas E também pelo caso... Pelo fato de ter a embreagem deslizante Deixa eu mostrar mais um pouquinho da... 40 anos Edição especial Tá linda também Pra quem gosta de preto All black O quadro vai todo preto Detalhes em amarelo GS Tanque Com... O emblema comemorativo De 40 anos Também no painel Comemorativo GS Reforçando que... Essa bolha Esse defletor Ele é em ABS Não é acrílico Todo em ABS A outra coisa que também muda É... Suspensão invertida, né? E legal que vem com esse protetor aqui de parte De série Fazer overview de novo Galera, se vocês me perguntarem qual que eu acho mais... Mais interessante, mais bonita Eu ficaria com essa aqui, galera Essa tá mais bonita O vermelho Ele dá... Deixa eu tentar... Não sei se no vídeo tá pegando legal Essa parte é azul Né? Que vai até o tanque É um azul escuro Preto fosco Aqui... As... As partes plásticas Com preto fosco Essa... Esse... O quadro, né? Da... Essa treliça ficou linda Em vermelho E aí, Xande Eu fiz uma simulação ali Com essa taxa de 0,99 Que o pessoal tem uma ideia É o seguinte A entrada é 10.770 Tá? Ficam 24 parcelas de 381,37 Certo E no final, junto com a 24ª parcela É... Uma parcela final que se chama de balão De 23.335 Certo Porém, essa parcela final Ela pode ser quitada de 3 formas É... A primeira seria a vista, né? Terminou de pagar as 24ª É... Paga esses 23.000 a vista A segunda é... Terminou de pagar as 24ª Você pode refinanciar somente esse valor do balão Esses 23.000 Obviamente, vai entrar mais juros Tá? Na hora de refinanciar Sim E tem a terceira opção Que é a troca da moto Que é a melhor opção Sim É... Que é o seguinte Terminados os 24 meses Vai trazer a moto A gente vai avaliar a moto E tem uma avaliação mínima Que é 80% Agora no Selex Tem uma avaliação mínima Se a moto estiver em perfeito estado É... Perfeito estado É... Digamos... Vão ter marcas de uso Mas nada quebrado Sim Tá? É... E aí nesse caso Tem essa garantia de 80% do valor da FIP no período Tá? Pra recomprar a moto Mínimo Ambígnimo Mínimo pessoal Mínimo Se a moto estiver em perfeito estado Se a moto estiver impecável É... Dá até pra pagar um pouquinho mais, né? A gente vai pegar a moto É... Vamos supor Pegou a moto aí depois de dois anos Mas por... Vinte e oito mil Pegou a moto vinte e oito Vai abater esses vinte e três Tá? Do balão O que sobrar vai ficar de crédito Pra pegar uma moto nova De mesma cilindrada Ou cilindrada mais alta Ou maior Dá pra fazer o upgrade, né? Dá pra fazer também E o pessoal quiser trazer a moto pra cá Como é que faz? Pra fazer jogo O cara tem uma moto boa Vocês estão aceitando Qualquer tipo de moto A gente aceita Qualquer tipo de moto É... A gente aceita É... 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 Então... É... A avaliação que a gente fizer Ainda tem dois mil e quinhentos em cima Tá? Lembrando que isso pras motos É... Da BMW Sim Tá? Justamente Tudo aquele fato É... A BMW ela tá querendo Estimular o comércio De motos BMW Seminovas Com... É... É... Justamente por causa do... Das revisões... É... Das revisões não, desculpa Da garantia De dois anos das motos seminovas agora Então todas essas motos Que a gente tá dando O bônus pra entrar aqui Depois vão ser... Serem vendidas aqui seminovas Com dois anos de garantia de fábrica Sim A partir de agora E o legal também Fora as motos BMW Porque muita gente Que não tem moto BMW Ela quer acessar Quer ter a primeira BMW A gente acessa Sim Então é isso E aí tem uma forma bem simples Você não precisa vir pra cá O ideal é que você venha pra cá, tá? É... Mas tem uma vantagem O cara que quiser comprar Ou... Uma motociclista que quiser comprar A G310 GS E não pode vir pra cá Pode ser de qualquer estado do Brasil Pode ser aqui do Nordeste Ou de Salvador mesmo Não tá podendo vir pra cá Qual... Qual a vantagem? A gente tem... A gente pode fazer a avaliação O cliente mesmo Acessa um link Vai postando Colocando as fotos da moto Tá? Da moto dele E aí a gente já tem o resultado De uma pré-avaliação Chegando aqui No... Confirmando tudo Como está nas fotos, né? Como estão nas fotos A moto É o valor que vai ser realmente pago na moto E o aplicativo é super... O link abre um... Um site, né? E é super... E é bem simples, né? É auto-explicativo, tá? Vai pedir... Tira foto assim... Tire foto dessa forma... Tem várias características de sua moto De sua moto Ele já... Acho que ele já é linkado com a base Alguma coisa Assim... Quando você colocar a placa de sua moto Ele já vai puxar chassi Você vai colocar a cor Que é colocado depois Depois você passa pra segunda etapa Que é onde vai tirar as fotos Fotos da moto toda Do painel mostrando a quilometragem E do documento Tá? Esses dois são importantes E na terceira etapa Vai preencher seus dados Aí vai... Colocar seu e-mail Seu telefone Pra gente... Entrar em contato Quando tiver o resultado da avaliação Questão de horas Mesmo dia Ou 24 horas? Mesmo dia Mesmo dia Jogo rápido Nem chegou uma hora Então... Então pessoal Quem quiser Entre em contato Vou deixar o WhatsApp aqui Pra falar... Quem quiser falar com o Xande Ou com o Newton Ou com a Ingrid Vou deixar o WhatsApp aqui Vocês falam Com a equipe aqui da House E nesse WhatsApp Vocês podem até Já resolver aí com o Xande Que ele vai mandar o link Pro WhatsApp de vocês Pra avaliação Pra avaliação da sua moto O ideal É que você venha logo pra cá Com a moto Que já dá logo avaliado Já tira logo a foto Mas se não puder Não tem problema, tá? Isso serve pro Brasil inteiro Principalmente aqui pro Nordeste Xande, obrigado, viu? Valeu, Chico BMW, legal Gostei da moto Ficou linda Tá? Ficou muito legal E aí pra você Que quer ter a primeira BMW Tá aí Uma moto Que você vai poder acessar aí A BMW E eu repito Com a vantagem De você ter aí A cobertura da BMW 24 horas Isso é muito bom Em toda a América do Sul Em toda a América do Sul Isso é muito legal Pra moto de entrada da BMW Tá bom? Beijão, pessoal Deixa aí os comentários Quem quiser entrar em contato Tá aí o card Fala com o pessoal da House Valeu Tchau 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 Tchau